Oi meninas, tudo bem? Meu nome é Daniela Icardão do canal Del Festinha aqui no Youtube Estamos aqui com mais um vídeo Eu peço desculpas porque eu andei longe do canal Mas meu filho mais novo, o Davi, ficou dodói Bem no dia da festa do Daniel Eu queria ter feito uma coisa mais ainda Eu sei que ficou muito bonito Todo mundo elogiou Mas eu acho que podia ter ficado melhor Mas infelizmente eu fiz o que pude E em breve eu vou botar O vídeo é bem pequenininho Que eu gravei só da decoração Porque eu já expliquei em outro vídeo Que como as crianças estão de uniforme Eu não posso colocar as fotos dele Nem a foto do meu filho Porque ele estava de uniforme nesse dia Nesse dia foi um dia muito difícil Eu não pude colocar uma blusinha nele Na hora, olha, foi uma loucura Se vocês quiserem eu posso até estar fazendo um vídeo Explicando tudo o que aconteceu naquele dia Porque não foi mole Mas continuando Eu vou fazer a resenha desse sabonete de shampoo De glicerina da Baby Dove E o que mais? Eu quero que vocês se inscrevam no canal Estamos rumo a mil inscritos Estamos chegando aos 800 Eu estou muito feliz Deixem um like E deixem nos comentários Se vocês já usaram Esse shampoo de glicerina Então vamos lá Eu comprei esse shampoo de glicerina Na farmácia Estava em promoção E... É... Eu adorei, gente Não é o primeiro produto Da Baby Dove que eu uso E ele é demais Eu estou dando banho no Davi com ele Ele deixa a pele assim Ele fica com cheirinho É muito gostoso Entendeu? Principalmente no cabelo Né? E olha só Ele é shampoo de glicerina Hidratação glicerinada Mantenha o couro cabeludo de bebê hidratado Do bebê hidratado Com nutrientes de origem natural Criado Sem corantes artificiais Sem parabéns Ele dura bastante Ele tem pH neutro E poliergênico Sem lágrimas E comprovadamente Minimiza o risco de alergia Com perfume desenvolvido Para a pele delicada do bebê Então esse aqui É o shampoo de glicerina Ele tem Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui Porque está com pouco Ele tem essa coloração É bem transparente Tem um cheiro, gente Maravilhoso Olha que eu sou chata com cheiro Quem conhece aqui Meus vídeos Sabe que eu sou chata com cheiro Só não acho que ele deveria ser usado Por um bebê recém-nascido Porque eu ainda acho O cheirinho dele forte Eu acho que A cima dos seis meses É o ideal Tá? E olha É porque eu Eu não consegui pegar Deixa eu ver se eu consigo pegar mais Tá, consegui Peguei bastante Ele rende muito Muito mesmo E ele é muito gostoso Só o que eu falei O cheirinho Deixa a pele muito Muito gostosinha Aquela pele Hidratada Eu acho muito legal Esse shampoo de glicerina Então espero que vocês tenham gostado Do vídeo de resenha Eu andei um pouco parada nas resenhas Porque eu estava gravando os vídeos Do aniversário do Daniel Mas em breve vai vir o vídeo Tá? Então deixem um like Se inscreve no canal É de graça É só ter uma conta No Youtube Acho que só precisa De uma conta de e-mail E deixem nos comentários Se vocês já usaram Esse shampoo de glicerina Da Baby Dove Beijinhos E até a próxima Tchau